Oração a Nossa Senhora das Dores Ó Mãe Afrita, pelas dores que sentistes vendo vosso Filho Inocente agonizando pouco a pouco num mar de tormentos e humilhações no duro leito da cruz, nós vos pedimos alcançai-nos a graça de viver crucificados para as ilusões do mundo e dedicados unicamente às coisas de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.